A Procuradoria da República no Distrito Federal quer investigar o presidente Jair Bolsonaro por ele ter ordenado ao Exército a revogação de portarias sobre rastreamento e fiscalização de armas e munições. A revogação das portarias sobre o controle, rastreio e fiscalização de armas e munições foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social no dia 17 de abril. A justificativa, segundo o presidente, é que essas portarias não se adequavam às minhas diretrizes definidas em decretos. O Ministério Público Federal pediu a abertura de investigações para saber se houve interferência do presidente da República em atos exclusivos do Exército. A Procuradoria cita que as portarias revogadas foram feitas com critérios técnicos e operacionais. No documento que pede a abertura das investigações, a procuradora Raquel Branquinho, da Procuradoria Regional da República, afirma que a falta de mecanismos de rastreio dessas armas e munições pode favorecer organizações criminosas. A investigação do MPF foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao pedido inicial. No documento, Raquel Branquinho cita os riscos da falta de rastreamento. Diz que a ausência de rastreabilidade e identificação das armas, sob a finalidade de atividades esportivas e de colecionador em determinadas situações, escondem verdadeiras organizações criminosas que praticam o contrabando de armamentos e munições e abastecem milícias e outras facções criminosas. A procuradora continua. A cidade do Rio de Janeiro é a face mais visível dessa ausência de efetivo controle no ingresso de armamento no país. A procuradora afirma ainda que não há espaço entre os poderes da República para ideias e atitudes voluntaristas, ainda que pautadas em bons propósitos. Mas ressalta, normas de controle, identificação e rastreabilidade não têm o condão de restringir os direitos de importadores e colecionadores do exercício de atividades lícitas, mas estabelecem regras que são plenamente compatíveis com essas atividades. E conclui que, ao impedir a edição dessas normas, o senhor presidente da República viola a Constituição Federal, na medida em que impede a proteção eficiente de um bem relevante e imprescindível aos cidadãos brasileiros, que é a segurança pública, direito constitucional de natureza fundamental, e possibilita mecanismos de fuga às regras de controle da utilização de armas e munições. Para a porta-voz do Instituto Igarapé, o rastreio de armas e munições é uma ferramenta a mais no combate ao crime. O que o governo fez foi, na verdade, revogar as medidas de controle que melhoravam, aprimoravam todo esse sistema de fiscalização. E por que não ter controle? Por que flexibilizar? Por que enfraquecer as medidas de controle que permitem às polícias e permitem todo o setor a controlar melhor quem tem esse tipo de produto? São produtos perigosos, são produtos que são controlados, e, portanto, o governo, o Estado, precisa ter mecanismos de melhorar esse rastreamento, saber quem tem, quando tem, por que saiu do estoque, com que permissão, etc. Quando a gente fragiliza esse mecanismo de controle, a gente coloca todos nós em risco. A investigação pedida pelo Ministério Público Federal pode dar início a uma ação de improbidade administrativa contra Bolsonaro. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o caso.